Meu coração era sujo Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue Tão alvo assim o tornou E diz em sua palavra Que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei Que a vida eterna eu ganhei Meu coração era sujo Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue Tão alvo assim o tornou E diz em sua palavra Que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei E a vida eterna eu ganhei Ó dia feliz quando eu criei E a vida eterna eu ganhei 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 Obrigado.